Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Guardian Warfare 2. Eu sou o Makev e galera, seguinte eu vou estar trazendo agora um gameplay do Capitão Grasnido no modo Jardins e Cemitério. Ele é muito bom para esse modo porque por ele ser de sniper, aliás o mais sniper de todos os piratas, você precisa ficar de longe atirando com ele e ajudando sua equipe. Por que ele é o mais sniper de todos os piratas? Todos os piratas quando você mira, essa mira já vai automaticamente, fica pequenininha. Ele não, ele você tem que esperar um tempo até ela diminuir de tamanho e aí que ela vai ter a precisão total dela. Só aí, então ó, vocês podem ver que tirou 39 no item normal, opa, 39 no dano normal e tira 46 no dano crítico. Mas, como eu disse, ela só é boa de longe, ou seja, esse personagem é mais um suporte porque você fica de longe acertando os inimigos enquanto os seus amigos capturam o Jardim. Vamos ver se eu pego aquela rosa, ó, eu tenho que esperar, opa, errou, errou, não, acertou, droga. Aquela rosa tá me mirando. Então, pessoal, esse mapa aqui não é tão bom pra ele, o melhor mapa que eu vi, assim, é o Grande Norte Branco porque é um mapa bem aberto e dá pra ficar bem de longe mesmo. Esse daqui, ele é mais fechado, então você tem que tomar cuidado. Ó, ó, tá vendo esse treinador de ferro ali. Eu acho que eu vou morrer porque ele não é bom a curtas distâncias. Ele tomou um olé. Ele não sabe que eu tô aqui. Olé! Oi! Aí, eu vou morrer antes. Eu vou morrer antes. Não deu, não deu, mas eu não morri. Consegui! Caramba! Foi boa essa. Deixa eu voltar aqui. Como eu disse, de perto ele não é bom, justamente pelo dano baixo dele. Esse dano aqui tira 5 só de vida, ou seja, não é algo que você consiga matar alguém, ninguém praticamente. Acho que nenhum girassol você consegue antes de ele te matar. Então, o bom mesmo é ficar de longe dando suporte. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguém pra lá. Tem o treinador pra cá. Opa, errei a carnívoro. E, como eu disse, o tiro dele tem que ser bem preciso mesmo. Tipo, você não consegue matar ninguém se você não acertar o tiro, praticamente. Ele dá dano em área, dá dano em área. Mas, é um dano em área relativamente baixo. Opa! Vou pegar aqui. Tem uma dispara-ervira lá em cima. Aí, eu vou morrer. Deixa eu usar meu barril pra vir pra cá. Deixa eu pegar aquela dispara-ervira, que ela não sabe o que é isso aqui. Ó, vocês viram? Eu dei um tiro, até eu conseguir carregar o segundo tiro, eu não consegui matar ela. Se fosse com outro pirata, eu já teria matado, por exemplo. Mas, pelo dano dele ser alto e tóxico, eu acho que é um excelente personagem. Então, vamos indo aqui para a Dinoland. Vamos ver. A Dinoland não é muito boa também pra ele. Mas, a gente tenta fazer o possível pra ele funcionar. Opa! Tem uma carnívora yeti ali. Tem uma dispara-ervilha aqui. Não, peguei. Deixa eu ver se eu pego a carnívora. Nossa! Zumbinho! Bem na hora que eu ia acertar a carnívora, o zumbinho puxou ela. Opa! Ali tá bom. Acertei dois tiros e mataram. Beleza. Não é um personagem que você vai fazer muitas kills. A menos que seja um mapa, assim, bem grande mesmo. Que você consiga ficar bem de longe. Não é o caso desse. Acho que eu vou morrer provavelmente agora. Olha, não pegou. Vocês viram que o dano de área dele é relativamente baixo. E aquele treinador já me viu. Mas ele que foi lá pra baixo. Ele tá com o escudo dele. Ele foi lá pra baixo. Ou ele recuou? Eu acho que ele recuou. Deixa eu ver. Pra cá. O nosso time inteiro tá pra lá. Opa! Tem um troncão ali. Morreu o troncão. Tem um cacto vindo. Fica esperto com as costas. Não tem ninguém nas costas. Se eu pego alguém por aqui. Um carnívoro. Rosa. Beleza. Deixa eu ver se não tem ninguém pelas costas, cara. Tô jurando que vai vir alguém pelas costas. Opa! Tem um carnívoro aqui, cara. Pegou todo mundo surpresa. Opa! Opa! Não morreu a carnívoro! Tem esse treinador ali. Morreu esse treinador. Tem uma rosa ali em cima que acho que tá pegando todo mundo. Deixa eu ver se ela caiu. Não peguei ela, droga. Droga! Carnívoro! 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 Opa! Eu vou morrer. Morri. Droga! Ai! Complicado. Você... Os personagens pra você matar eles, eu creio assim. A rosa você tem que acertar 3 tiros. Disparar ervilha 3. Você treinador são 4 a 5, dependendo da onde você acerta. Carnívoro são 3. Gerasol. 3 se você não der dano crítico. O tronco então nem se fala, né? O tronco você precisa... 2. Porque o problema já tava com a vida baixa. Deixa eu pegar esse milho. Opa! Opa! Ele entrou, ele entrou? Não. Mas esse carnívoro entrou. Vocês viram que eu não acertei porque eu não esperei a mira terminar de fechar. Ou seja, precisa ter isso também. Vamos tentar invadir por aqui, porque todo mundo tá por ali. Se eu vir por aqui, talvez eu pegue alguém desprevenido. Quem sabe? Vamos ver. Vamos ver. Temos uma rosa ali descuidada. Ela não sabe que eu estou vindo por aqui. Ainda. Alguém subir de nível, pelo jeito. Eu acho que já me viram. Não! Não era pra me ver agora, droga. Volta, 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 volta. Tô ferrado. Tô ferrado. Corre! Ai! Eu vou conseguir fugir? Eu vou conseguir? Nossa! Não sei como. Você pega aquele cacto. Pula. Mais um, droga. Era mais um tiro. Se não tivesse chego esse milho, eu teria matado o cacto, droga. Vocês viram que não é um personagem pra ruxar, porque se você ruxar, você com certeza vai se ferrar. Tem um milho ali, vamos ver se eu consigo pegar ele. A gente não vai conseguir invadir isso. Falta milésimas de espacinho, gente. Vamos lá, entra no jardim. Não vai dar. Acabou! Bom, mas é isso aí, pessoal. Deu pra ter uma noção de como é o Capitão Grasnido. Eu tava precisando fazer esse vídeo faz tempo, mas eu não conseguia gravar, porque chovia e acabava energia enquanto eu tava gravando. E umas três vezes, quatro, cinco, sei lá quantas vezes isso aconteceu. Acho que umas oito vezes aconteceu que eu tentei gravar e acabava energia. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E até a próxima! Valeu e falou!